Bom dia, boa tarde, boa noite. Márcio Macarini, Criatório Macarini. Vamos então ao primeiro vídeo do Fica Aí a Dica. Eu já percebi, e isso é muito frequente, que pessoas preocupadas com a questão de proteínas na ração, dos pintinhos e até aí para a próxima idade, quatro meses, ficam procurando uma porção de fórmulas para resolver o problema. Desde da ração de peixe, porque ela tem em média de 30%, 32%, até a ração de cavalo, de cachorro, eu já vi de tudo, né? Já vi de tudo, a gente vê isso. Então o problema é qual a percentagem de proteína na ração. Bom, eu trabalho com a percentagem mais ou menos por volta entre 26% e 28% de proteína. E como que eu faço então? Então vai a dica, né? Em cada 100 quilos de ração, a 22%, que é a melhor ração, a gente acrescenta 10 quilos de farelo de soja. A farelo de soja tem 45% de proteína. Fazendo isso, a gente vai elevar o nível de proteína da ração para aproximadamente 27%, 28%. Por que que é assim ainda um pouco inseguro? Porque nem toda, apesar de 45% ser uma média, nem todo farelo de soja mantém essa média. Então, se você acrescentar 10 quilos de ração, né, de farelo de soja em cada 100 quilos de ração, você joga essa proteína aí para um valor ideal. Chamo atenção, alerta, não fiquem entusiasmados e aumentem demais isso não. Por quê? Porque o farelo de soja tem algumas substâncias nele que atrapalham a digestão do frango, tá? Então, assim, em vez de ajudar, começa a atrapalhar, né? Ou seja, existem algumas substâncias no farelo de soja que são dificilmente, são de digestão difícil para o frango. Então, começa a lentificar muito, né, o trânsito intestinal do frango e com isso, e com isso, em vez de haver uma boa absorção, né, um bom aproveitamento, vai haver, na verdade, um atraso no aproveitamento da nutrição e prejudicando o desenvolvimento dos pintinhos. Então, assim, a minha experiência é fazer isso, a cada 100 quilos de ração de 22% de proteína, eu acrescento 10 quilos de farelo de soja, tá? Ah, mas eu não consigo uma ração de 22%, então é só fazer um cálculo, né, considerando que são 10, né, são 45% de proteína para cada quilo de farelo de soja, né, e você vê quanto que você precisa, né? Para cada um a menos, uma proteína a menos, você aumenta meio quilo de farelo de soja, né? Então, assim, fazendo dessa forma, você vai ter uma ração boa, saudável para o pintinho, então é só não aconselho extrapolar, tá? Não passe muito disso aí, porque senão, isso em vez de ajudar, vai piorar. Mas está aí a dica para quem está preocupado com a questão de proteína na nutrição dos pintinhos, tá bom? Aí está a dica, espero que vocês aproveitem.